O que é isso? Não, igual aqui também, né? É, o problema tem o fim, a gente tem, por exemplo, aquele lugar de sofá cheio dentro. A gente tem a voz de deitar aqui no braço do sofá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí